Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vindos a mais um Diversidade, sua dose diária de diversão, cultura e arte pela TV Itararé. Mais que televisão, nossa cultura no ar. Hoje se encerra no Sesc Centro de Campina Grande o festival itinerante de cultura alemã, o Kulturfest. Na noite de hoje, os recrutas do Gab Squad apresentam a performance Super Night Show, às 20h, com entrada franca, no Cine Teatro do Sesc. E na próxima sexta começa em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa, a Mostra Estadual de Teatro e Dança. Nesta 14ª edição, vão participar da Mostra Os Espetáculos Teatrais. A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho, Corpo a Corpo, Os Malefícios do Fumo, Uma Mulher e Dois Maridos, Quem Casa Quer Lona, Medéia, Cordel do Amor Sem Fim, Dona Dora, As Meninas, Insônia, Transubstancial, Déjà-vu, Máscaras, Doidivanas, Homo Erectus, O Dia em Que a Morte Bateu das Botas, A Cruz da Menina, A Bagaceira, Compêndio de Solidão, A Saga de Zacarias, Família É Uma Desgraça e A Botija. E no próximo bloco, a gente informa os espetáculos de dança da Mostra Estadual deste ano. E agora, no Diversidade, você confere como foi a apresentação da Banda Marcial de Guriem no Teatro Severino Cabral de Campina Grande. Confira. Nascida no município de Guriem, mesão região do Agreste Paraibano, a Banda Marcial de Guriem abriu sua turnê anual com o Concerto BMG Concert 2008, na última sexta-feira, no Teatro Severino Cabral. A banda, que completa seis anos de atividade, que já se apresentou em 38 cidades do Estado, conta com a participação de 94 integrantes, entre adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 22 anos. Sob a regência do maestro Flaviano Cavalcante, que assina todas as adaptações e transcrições do repertório apresentado, a banda é pentacampeã paraibana e recebeu convites para apresentações no Chile, Alemanha, Espanha, Bélgica e Inglaterra. Olha, a Banda Marcial de Guriem, ela surgiu em março de 2002. Já havia um grupo musical na cidade, mas com pouca produção. E nós decidimos ampliá-lo a partir do ano de 2002 e de lá para cá a gente foi crescendo, crescendo, crescendo e com o objetivo de sempre trabalhar música da forma mais correta e séria possível. O repertório da banda é dividido em dois grandes momentos. O de música clássica, trazendo grandes nomes. E o popular, contemplando artistas da terra. Na música clássica nós temos obras de Ravel, de Johan Pachelbel, um compositor alemão, de John Williams, um compositor premiadíssimo dos Estados Unidos, de Andrew Lloyd Webber, um dos maiores compositores da música contemporânea. São vários, são vários os compositores. No repertório clássico da banda nós temos somente 52 músicas clássicas. Então é um repertório bem vasto. Já no cancioneiro popular, nós temos, trabalhamos mais a música regional. Aí temos Antônio Barros do Cecéu, temos Joarei Santiago, Petrúcia Murim, temos Roberto Carlos, Gilson. É uma gama de compositores. O maestro ainda destaca a importância da música na vida desses jovens. Primeiro eu queria explicar o que é a BMG Concert 2008 Tour. Anualmente nós escolhemos uma região no Estado. E nessa região nós passamos gratuitamente, ensinando teoria e música, às cidades que já tem banda e às cidades que não tem também. Nós já temos um certo nível e o que a gente quer é que os outros cresçam também. A turnê desse ano nós vamos fazê-la nos dias 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro. Vamos sair de casa no dia 3, só voltamos no dia 8. Vamos passar por 13 cidades nesses 5 dias, 5, 6 dias, fazendo exatamente esse trabalho. De divulgação de bandas, como funciona, de pegando os alunos. A comunidade também, quem quer participar da comunidade pode assistir, como nos outros anos a gente fez e o resultado é fabuloso. A música, ela por ser disciplinadora, por exigir cada vez mais de seus participantes, ela tem esse poder de formar novas consciências. E é isso que a gente está fazendo. Se ligue, depois do intervalo tem os bastidores do projeto Cultura Music, que teve como atrações Renato César e Sandra Monteiro. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto.